Original dos baile DJ no carpete Esquece tudo que você sofreu no amor Não sou aquele cara que só te usou, te machucou Eu sou a pecinha do quebra-cabeça que faltava aí no seu coração Eu tô a um sim de te fazer feliz em cima do colchão E te encher de tesão Se você provar da minha boca, nunca mais vai esquecer Quer, quer beijar pra ver, quer, quer Se você tirar a minha roupa, eu te encho de prazer Quer, quer tirar pra ver, quer, quer Se você provar da minha boca, nunca mais vai esquecer Quer, quer beijar pra ver, quer, quer Se você tirar a minha roupa, eu te encho de prazer Quer, quer tirar pra ver, quer, quer Moça, moça, arrepender de não ter me beijado antes Perde o seu medo que tu ganha um romance A perna vai tremer, o olho vai virar Quando a roupa descer quer apostar Se você provar da minha boca nunca mais vai esquecer Quer, quer beijar pra ver, quer, quer Despecer Esquece tudo que você sofreu no amor Não sou aquele cara que só te usou, te machucou Eu sou a bestinha do quebra-cabeça que faltava aí no seu coração Eu tô a um sim de te fazer feliz em cima do colchão E te encher de tesão Se você provar da minha boca nunca mais vai esquecer Quer, quer beijar pra ver, quer, quer Se você tirar da minha roupa eu te encho de prazer Quer, quer tirar pra ver, quer, quer Se você provar da minha boca nunca mais vai esquecer Quer, quer beijar pra ver, quer, quer Se você tirar da minha roupa eu te encho de prazer Quer, quer tirar pra ver, quer, quer Vai se arrepender de não ter me beijado antes Perde o seu medo que tu ganha um romance A perna vai tremer, o olho vai virar Quando a roupa descer quer apostar Se você provar da minha boca nunca mais vai esquecer Quer, quer beijar pra ver, quer, quer Bosque e Vinícius na área Deixa eu te encher Hey, DJ, Lucas, DJ, papo, papo